MÚSICA Alô, amigos! Estamos chegando com o nosso tradicional encontro. Obrigado a vocês todos pelo carinho, pela audiência. Vocês, meus amigos do estado de Goiás, aqui da nossa querida capital de Goiás, Goiânia. Vocês, meus amigos do interior, vocês, meus amigos de outros estados que sempre estão curtindo o nosso encontro e dando, claro, o primeiro lugar na audiência. Muito obrigado. O programa hoje está muito bacana. Estou recebendo essa dupla que já esteve aqui no nosso programa. Já fizeram um ótimo sucesso, todo mundo adorou. E, claro, as pessoas ficaram pedindo para a minha produção trazê-los novamente. São lá do estado Mato Grosso de Cuiabá. Estou falando de Luciano e Lucimar. É muito papo, muita música. Claro, como eu falo todos os nossos encontros, você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado uma hora de alegria com a nossa querida e boa música setaneja. Agora, claro, eu vou agradar meu patrão e eu volto já, já. É rapidinho. Não sai daí. Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho. Nós somos de volta. Obrigado a vocês todos pelo carinho. Claro, você que está aí na sua poltrona, você que está no seu sítio, na sua fazenda, no seu apartamento. Enfim, aonde você estiver ligadinho no nosso encontro. O programa está muito bacana, como eu falei agora nisso. Estou recebendo essa dupla de Cuiabá e meus grandes amigos Luciano e Lucimar. Oh, pão demais, hein? Que prazer estar aqui no seu programa novamente e trazendo um abração para o povo Cuiabá e para todo o estadão de Goiás. Tudo bem com você, Lucimar? Canta muito, hein, Lucimar? Obrigada, agradecer a toda a direção pela oportunidade mais uma vez, viu? Estou feliz demais de receber. Como eu falei agora no início, vocês pegam o teu controle e vão deixar de lado. com essa dupla aqui também, canto muito, tem talento, vem lançar o seu mais louco trabalho. Também estou muito feliz de eu poder contar com essa orquestra aqui do meu lado. Aqui do meu lado direito, o Vitinho, o homem que eu... Você aparenta o Gustavo Lima, deve ser o cabelo arrepiado, né? Vitinho que está aqui hoje acompanhando a dupla. Também, meu amigo, o Vido, famoso. Seja bem-vindo, meu grande amigo. A honra sempre é minha, meu amigo. Tudo bem, você, Silvão? Beleza. Rapaz, eu estou feliz hoje demais de essa orquestra aqui no Fabricadeiro. Parabéns, minha produção, viu? Vou reunir esse trio aqui, viu? Meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso especial? Vamos sim, vamos lá. Vocês cantam uma música, depois nós vamos bater um papo, vamos falar da vida de vocês. O que vocês andam por um tempo para o Brasil aporem? Com certeza, vamos lá. O que vocês prepararam aí? Cantamos o nosso novo sucesso? Que Cavalo Fui Eu? Essa música é chique. E essa canção, tá? E pela participação dos nossos amigos, eles resistem, então. Alô, coisa boa! Vamos curtir, então! Que Cavalo Fui Eu? Ela me trocou por outro, ela não tá nem aí. Abregando todo mundo com seu amor vagabunda. Ai, oh meu, que Cavalo Fui Eu? Ela é mesmo uma bandida, ela levou a minha vida. Ela chega de mansinho, dando amor e carinha Coitado de ser cavado, meu flor Ela não tem dó de mim, pisa fazendo zoeira Me deixou na choradeira, com um chute na traseira Ai, ai, amei, que cavalo foi eu, foi eu Ela me trocou por outro, ela não tá nem aí Apegando todo mundo, com seu amor vagabunda Ai, ai, amigo, que cavalo foi eu, foi eu Ela é mesmo uma bandida, ela levou minha vida Ela chega de mansinho, dando amor e carinha Ai, ai, amei, coitado de ser cavado, meu flor Luciano, Luciano, que música boa, rapaz Rapaz, você gostou da música? Que gostei, quem é que você gostou dessa música? Essa música é minha, rapaz Onde você tava que você conseguiu criar essa música? Rapaz, foi uma história de um amigo meu O cara tava no maior sofrimento e no mesmo tempo ele falou Rapaz, mas que cavalo foi eu É muito bom, rapaz, gostei, que cavalo fui eu, hein? Foi eu e tivemos o prazer de uma dupla maravilhosa daqui em Goiânia Que gravou com a gente, que chama Luiz Dias Chicão Foi, tá sendo maravilhoso Rapaz, muito bom, rapaz Como é que tá a dupla pra lá, pro nosso Mato Grosso lá? Rapaz, graças a Deus Tocando muito, fazemos shows, pecuárias, boates, como é que tá a vida? Estamos felizes demais, o trabalho tá andando a cada dia Dessa primeira vez que a gente veio aqui Cada dia ganhamos mais mérito E pareceu mais show pra Luciano Lucimar E as portas se abrindo cada dia Coisa boa, coisa boa Vocês são irmãos, né? Somos irmãos Como é que surgiu a dupla, o Luciano? Luciano, o Lucimar surgiu assim Tipo, eu comecei primeiro Essa dupla já tem uns 15 anos 15 anos já de estrada E com o sentido dos amigos, dos irmãos também A Lucimar é a caçula, né? E aí foi, eu comecei primeiro, cantando primeiro Aí ela falou, por que vocês não façam a dupla junto, né? E a gente foi tentando e deu certo Como é que você descobriu que ela também fazia a segunda bonita? Rapaz, a Lucimar, ela sempre teve uma voz muito legal cantando Mas a gente nunca chegou de cantar junto Aí, pelo sentido da galera, eu falei, vamos dar uma tentada? E ficou legal Ficou muito bom Vamos mostrar aqui, tá? Vamos mostrar aqui, ó Mais novo trabalho Do Luciano e do Lucimar, essa dupla do Mato Grosso, Cuiabá É, estão aqui chique, Guena Telefone pra contato de shows qualquer É 065-9637-4649 Falar com o Elcinho Produções Leve esse show pra sua cidade Ó, decorou mais uma vez? 065-9637-4649 Ou 065-92-21-8975 É, tá aí Então, você não deu tempo Você anotar até no seu vídeo, telefone Também tem os sites, também Tem todas as redes sociais do Luciano e do Lucimar Pra você levar esse showzaco pra sua casa E vão cantar muita música boa E o principal, moda boa, né, meninos? Moda boa É, boa mesmo Vamos cantar mais uma? Vamos sim O que vocês prepararam aí? Tem mais um treino chonado aí Mulher Bandida Vamos oferecer um especial pra nossa família lá de Cuiabá E todos que estão nos assistindo Os nossos parceiros, amigos Um abração pra aquela família que sempre nos apoia Lá em Cuiabá Que chama a família Moraes A família Souza Pra toda a comunidade do Rio dos Coros E pra nossa Cuiabá Apaixonada Ei, Cuiabá, também gosto muito Um abraço pra todo mundo A todos os nossos amigos de Cuiabá Que estão grandes amigos por aí Vamos cantar, então? Vamos lá Então vamos curtir Luciano e Lucimar Mulher Bandida Ela foi embora Meus olhos choram Em depressão Meu coração entrou Eu fiz de tudo Pra ficar com ela Dei a minha vida E nada adiantou Saudade chega Me deixar de rastra Meu Deus do céu Que eu faço pra esquecê-la Única saída Sai pelos bar Encher a cara Quebrar o pau E lá na casa bela Mulher, por que você judia De mim Me deixando no abismo Sem fim Mulher, por que você Pisa tanto em mim Tá pisando, tá pisando Tá pisando Sem ter dó de mim Mulher, batida Vê se toma gente Tem mais respeito Com meu sentimento Você jurou de mim Amar a vida entenda Agora quer me deixar De repente Se você buscar Outro homem lá fora Não vou deixar Não vou deixar Eu vou brigar Eu vou brigar Batida não vai ter jeito Aô, meu escadão de Goiás Nosso abraço Que nociano Nociano Que esse povo Apaixonado Ela foi embora Meus olhos Chorou Em depressão Meu coração entrou Eu fiz de tudo Pra ficar com ela Dei a minha vida E nada te adoro Saudade chega Me deixar de rastro Meu Deus do céu Que eu faço Pra esquecê-la Onde em casa E desçaio E pelos bar Enchei na cara Quebraram o pau E lá na casa dela Mulher, por que você judia de mim? Me deixando no abismo sem mim Mulher, por que você pisar tanto em mim? Tá pisando, tá pisando, tá pisando Sem ter dó de mim Olha a bandida Vê se toma jeito Tem mais respeito com meu sentimento Você jurou de me amar vida inteira Agora quer me deixar de repente Se você buscar outro homem lá fora Não vou deixar, não vou deixar Eu vou brigar, eu vou brigar A bandida não vai ter jeito É, que coisa boa, rapaz! Parabéns, hein? Tá afinadinho, é duro Obrigado, obrigada Buscas boas, dançante Opa! É, Luciano Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar uma água pra refrescar a garganta? Isso é muito bom E agora, claro, eu vou agradar meu patrão E eu volto já, já, rapidinho Não sai daí Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho Eu sou de volta Obrigado a vocês todos pelo carinho Pela audiência Você que quer curtir o nosso encontro Muito obrigado Você tá vendo o cenário que eu estou aqui? É, estou gravando aqui numa casa sensacional E eu gostaria de convidar você Você, curtir Você e sua família Vem pra cá De terça a domingo Valley Pub Que é muito top lugar Com segurança Muita música boa Tem água mineral Tem a cerveja Música ao vivo Um abraço a toda a direção dessa casa Obrigado a Michele Obrigado a Jennifer Pelo carinho A Jéssica, né? Ou a Jennifer? A Jéssica? Jennifer? A Jennifer, obrigado pelo carinho Parabéns Goiânia merecia ter uma casa desse night Ficou uma casa super legal Também gosto muito de vir curtir aqui Com ar-condicionado Muita música boa Atendimento daqui Valley Pub E esse eu recomendo Fica aqui na Avenida Centro Da Rua 137 Número 244 241 No Setor Que Marista Venha curtir aqui Essa casa maravilhosa Parabéns a toda a direção dessa casa Pelo carinho comigo Tá bom? Né meninos? Dá onde nós? Luciano e Lucimaro O que vocês fazem Quando vocês não estão cantando Fazendo gravação de TV Nem rádio O que vocês aprontam lá em Cuiabá? Rapaz É toda coisa boa Mas Luciano e Lucimaro Acho que não conseguem Nem descansar aqui O nosso lazer Mas é a música Qual que é o lazer de vocês O Rob Quando vocês não estão cantando Fazendo música Pescando Jogando bola Gostamos de pescar Jogando baralho E andar de cavalo também Pescar Andar de cavalo Nós gostamos muito E escrever também Como é que é Lucimaro Pra você estar ao lado Do teu irmão Lucimaro Todos esses anos aí Aguentando o irmão Porque não é brincadeira Não é aguentar o irmão Já é família Já não é fácil E ainda cantor Ainda parceiro De trabalho Como é que é? Graças a Deus Com a força de Deus E a união Que tipo assim A gente veio de uma família Muito unida De uma família muito católica Uma família muito cheia de Deus Então não tem como não dar certo Teve uma hora que você já teve vontade De você brigar com ele Pô vamos não gostar assim Vamos fazer assim Essa música eu gosto Essa aqui eu não gosto Ou não As ideias batem tudo certinho Graças a Deus É divino É Muito bom Parabéns a vocês Graças a Deus Obrigada Não é fácil não Viver tudo As duplas Porque você vive mais juntos Que é todo dia Mais que toda hora Toda hora É mesmo As coisas de música Shows Não é brincadeira não E cada dia é um desafio Né Esse Aldeia E a gente vai Estar passando isso Cada dia E Dindo muita força de Deus E os amigos Se incentivando-os muito E nós estamos Nos fêmeos Que aqui em Goiânia Nós descobrimos Uma família super bacana E essa canção Que a gente vai cantar agora Eu vou oferecer Para a dona Para a nossa amiga Garete Que é a esposa Do Luiz Dias Chicão Dos Luiz Dias né Lógico Dos nossos amigos E são os meninos Que Estão dando essa colher de chá Aqui para o Luciano Lucimar Que está levando O nosso trabalho também Coisa boa A gente vai estar aqui com a gente Vamos cantar mais um então E para nós é um prazer Estar aqui mais uma vez No seu programa E mostrando o nosso trabalho Vocês têm talento Por isso que estão aqui Que coisa boa Vamos lá Orquestra É Ela sente saudade Ela me levou E por telefone Ela chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu o perdoar E ela perdoou, perdoou Quando a gente ama ele não perdoa Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que ia amar, ela se soltou E por telefone ela se entregou E ela disse que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra te amar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou, ela chorou de amor Oh, meu amigo, mulher é muito bom E quando chora de amor, é bom demais Que coisa boa! Falei pra vocês, deixar o controle lá, tá vendo? Coisa boa, recebendo meus grandes amigos, Luciano e Lucimar, diretamente de Cuiabá. Ô, cidade que eu gosto muito também, viu, rapaz? Eu gosto. Estive lá, acho que, esses dias atrás, gravando a Bruna Viola, minha grande amiga. Bacana, bacana. Tem muita gente, meus amigos, muitos grandes lá em Cuiabá. Mas, como é que é a escolha do repertório do trabalho de vocês? Como é que é? Você que escolhe, Luciano? Rapaz, é... Ou a Lucimar também da Palpite, como é que é? Somos três irmãos, que é o Elcim, lá agradecer a presença do Elcim. E parabéns a ele, por esse trabalho bacana que ele tá fazendo na frente, de Luciano e Lucimar. O Elcim e o João Moraes, sempre dando a nossa força pra nós, levando o Luciano e o Lucimar nesse estado no Brasil. Rapaz, o repertório, se passa, assim, é nós três. Ah, mas você comprou, a Maria, são todas as tuas, as composições, ou também você recebe muitas composições dos outros artistas? Não, as composições dos CD são todas minhas, né? Estamos tentando fazer, e a galera tá gostando, tá me dando essa oportunidade, e a gente tá escrevendo. Se o pessoal quiser o CD de você e tá nas lojas, ou pode ligar pro escritório, como é que tá? Ligar pro escritório, né? Pode ligar no 065-9637-4649. Vai levar o nosso CD e o nosso show pra sua cidade, viu? Ó, o CD tá aqui, vamos aqui. Pode ligar agora nesse exato momento. Pode ligar que o escritório manda de graça pro CEDEX pra vocês, meus amigos do Brasil inteiro e tudo por conta. Pra você ouvir esses modões aqui, que é muito bom, rapaz. Eu gosto aqui, viu? Com certeza boa aí, rapaz. É, rapaz, coisa boa. Qual que foi o show que vocês fizeram que, nesses três anos de carreira, que você não esquece, Luciano? Rapaz, eu, tipo assim, nós somos muito fãs do Gini Geno, né, Luciano? É. E, rapaz, desde menino eu escuto o Gini Geno e teve a oportunidade de conhecer o Gini Geno agora. Foi Nova Olímpia agora. Nova Olímpia. No comecinho do mês passado. São os meninos do jeito que a gente... Incrível. Que a gente sonhava. Nos tratou muito bem, com respeito e fica aqui nosso abraço pra eles, já que eles são pra nós nossos professores. É, verdade. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. O que vocês prepararam agora aí? Mais uma música do Luciano Simar, Correndo Atrás da Zenalha. É, vamos curtir então mais um grande sucesso. Eu tô sofrendo, eu tô chorando, eu tô bebendo, eu tô fumando Tô correndo atrás da Zenalha Tô correndo atrás da Zenalha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu tô sofrendo, eu tô chorando, eu tô bebendo, eu tô fumando Tô correndo atrás da Zenalha Tô correndo atrás da Zenalha 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 não tá nem aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Zenalha Mandei florz pra Zenalha Ela não tá nem aí Mandei telemessagem Ela não tá nem aí Fui na casa da Zenalha Ela não saiu pra mim Bate na porta dela Ela saiu na janela e me disse assim Safado Cachorro Sem vergonha Sonho daqui O dinário O dinário O dinário Ai, 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 ai Zenalha Eu tô sofrendo, eu tô chorando, eu tô bebendo, eu tô fumando Tô correndo atrás da Zenalha 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 Zenalha não tá nem aí Ai, 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 ai Zenalha Sei que sou homem errado Zenalha Só gosto de vergonha, amanheço na rua Só chego em casa e some, mas por Deus me pergunto, Zenaide Só você me adora, mas só tô somida em medo Só você me consome, volta pra mim, Zenaide Volta pra mim, Zenaide Volta pra mim, Zenaide Volta pra mim, Zenaide Não, e não, e não Oh, Zenaide do meu coração, volta pra mim, meu tio tio Ah, sai do meu pé Ai, 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 Zenaide Oh, Zenaide O coração tá doendo demais Muito bom, sabe? E tem muita Zenaide por aí, viu? É, tem um cinegrafista nosso aí, o Arly, também Que tem Zenaide, né, Arly? Ei, quantos Zenaides você tem, Arly? Por gentileza? Quantos? Sinistro Você que tá em casa e continua assim, corta o telefone no seu vídeo Pra você levar esse chozaço pra sua casa Levar com a Superbana, um cenário bacana Vai levar alegria, é claro, levar suas canções pra você E vai animar sua festa, né, meu amigo? Como é que surgem as ideias das músicas pra você, Luciano? Daí, tipo assim, muitas vezes você ouça muitas histórias dos outros Alguém que passa pelos problemas Essa Zenaide, onde você achou essa Zenaide? É história também de amigo Ah, mas só tem, eu garanto que essa história é tua, cara Não é, não é, não é? É, não é essa história Só dos amigos, pô? Rapaz, essa aí foi tão sinistra Ah, como é que aconteceu essa... O cara se divertiu tanto e tinha alguém na rua E ele vacilou quando ele chegou em casa O portão tava fechado e a mala dele já tava atrás do portão E o caminhão do lixeiro passou e levou a mala do rapaz E ele ficou nesse desespero É, então você que anda aprontando por aí Né, achando que a mulher fica em casa Aí, ó, prepara, cuidado Que a prova é se chegar em casa Amanhã não vai entrar mais, né, Zenaide? Vamos tomar uma água? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora, claro, vou agradar meu patrão E eu volto já, já, é rapidinho Não sai daí É, já agradar meu patrão Claro, foi o que eu pedi Obrigado mais uma vez a vocês pelo carinho, pela audiência Agradecer mais uma vez os meus grandes amigos O Sirlon que está aqui Esse grande baixista, grande artista O Bino também que está aqui Meu amigo Bino, famoso Obrigado O Vitinho Esses rapazes que acompanham todos os artistas do Brasil Pra mim é uma honra estar recebendo eles aqui no nosso encontro hoje, viu? Acompanhando os meninos aqui Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, meninos? Obrigado E, ó, e você que está em casa e quiser contatar o show deles aqui Contrata o quarteto aqui agora que nós vamos entrar E o Glauber Conner vai levar a sanfona do Vitinho Que o Vitinho, coitado, está meio fraco, hein, né, mas? O musculinho dele está ruim aqui, viu? É E a alegria, é claro, para você, meu amigo Como é bom quando estou falando com vocês, meus amigos telespectadores Com a nossa querida e boa moça sertaneja Obrigado a vocês todos pelo carinho Vocês todos que deixam seus recados Nosso mural de recados Você que está me acompanhando no meu Instagram Minhas redes sociais Muito obrigado E você sempre, a gente está falando e anunciando Você pode, quiser ficar por dentro Tudo que acontece no mundo sertanejo Você pode acessar o meu portal Odai Terra aí Que você fica por dentro As músicas, as dez músicas mais tocadas nos rádios do Brasil todo Informações dos artistas, enfim Você fica por dentro Tudo que rola no mundo sertanejo É no portal Odai Terra, tá bom? É Luciano, hein, Lucimar? Com certeza É muito bom, hein? Olha lá Essa truma aqui é boa, hein? Pois é boa Nós agradecemos O carinho e a honra também Dessa galera bacana aí Com o pai do Luciano, Lucimar Não sei o pessoal, minha professora, está perguntando quando que está vindo Que a pessoa que está em casa e curtindo o conto Perguntando quando que vem o DVD da dupla Como é que está? Rapaz, o senhor Estamos fazendo, estamos fazendo, tipo assim Projetando e está quase perto É, tem que fazer o DVD, né? É, tem que fazer o DVD, né? É, tem que chegar bem pertinho A gente vai comunicar à galera, né? Com certeza E agradecer mais uma vez A Dair, toda a produção Vale público, entendeu? Manda um abraço para toda essa galera linda Que está nos assistindo Viu? Com certeza Vamos cantar mais uma Opa E cantar para esse povão Goiabã mais uma vez E essa canção nós vai dedicar a todo o nosso povão Goiabã Lá, Lucimar? Com certeza Especial a nossa família Ô, tranchonado Vamos lá Vamos curtir então ao vivo Luciano e Lucimar Música 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 O amor de primavera Não termina no verão No outono ele florece No inverno esta paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia Eis a luz da escuridão Dá de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Já, já o de Paulo Paulinho também tem que vir aqui no programa fazer lançar o seu DVD, né, Vinho? Isso. Vinho, também você não sabe tocar essa música aí, né, rapaz? Você não sabe... Ah, foi difícil você fazer esse arrago, né? Foi difícil. Luciano Lucimar, qual o sonho da dupla? Rapaz, sonho da dupla é muito sonho, né, Lucimar? Um deles, né, Luciano, é poder gravar o nosso DVD que já tá em prática, como diz assim, né? Estamos projetando pra que tudo der certo e vai dar. No nome de Jesus. Pra nós foi maravilhoso, mais um sonho realizado, tá participando do seu programa. E mais uma vez aqui em Goiânia, rapaz. É, Goiânia que gosta de vocês também, viu, rapaz? Só pedindo vocês aqui pra produção, ó. Mágica um presente. Isso pra Luciano Lucimar é já um sonho realizado. É. Então você, meu amigo, quer conhecer um pouquinho da história, da vida dessa dupla aqui? Tá aí o telefone, tá aí o site do seu vídeo pra você acessar, né? Ficar por dentro da agenda de shows e quiser, inclusive, contratar o show, tá aí o telefone também. A Lucimar também já decorou o telefone, né, Lucimar? Qual que é? A empresa é 065-9637-4649 ou 065-9221-8975. Leve esse show pra sua cidade, viu? Ah, como é que tá a agenda, tá? Tudo lotado ou tem segunda, tem terça, é domingo? Como é que tá? Tem terça, tem domingo. Estamos aí na luta, é só ligar, a galera vai saber certinho, viu? Então você pega o telefone, você que tá aí na sua casa, você que é contratando shows, promotor, quer fazer seu evento, contato os meninos, fala que viu um comercial aqui no programa, que você já vai ganhar um desconto do Luciano Lucimar, tá bom? E eu recomendo os meninos, é bom pra caramba. Vocês fazem o show como? Faz o show de música de vocês, do disco, faz o show, a música dos outros artistas? Como é que é, Lucimar? A gente fazemos, nosso estilo é bailão, né? Mas cantamos romântica também. Duas horas de show, depende dos aplausos, como é que é? Rapaz, a galera... Depende do contratante, né? Se quiser uma hora, meia hora, depende. Ou cinco horas também vocês fazem? Isso. Nós combinamos. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. O que é que vocês prepararam aí agora? Rapaz, nós vamos cantar mais um sucesso da gente? Mais um sucesso nosso, o coração tá chorando. Então vamos curtir. O Luciano Lucimar. Tô pelas ruas de bar em bar, pensamento nela, meus olhos a chorar. Eu tô naquela vida de calma, numa bebedeira, numa paixão. Meu coração tô chorando, implorando pra você voltar, meu bem. Só mais uma vez, deu uma chance pro senhor que só sabe te amar, te amar. Meu coração tô chorando, implorando pra você voltar, meu bem. Só mais uma vez, deu uma chance pro senhor que só sabe te amar. Seu coração tá chorando, implorando pra você voltar, meu bem. Só mais uma vez, deu uma chance pro senhor que só sabe te amar, te amar. Meu coração tá chorando, implorando pra você voltar, meu bem. Só mais uma vez, deu uma chance pro senhor que só sabe te amar. E se ela não voltar, o que será da minha vida nesse lugar? Meu coração tá chorando, implorando pra você voltar, meu bem. Só mais uma vez, deu uma chance pro senhor que só sabe te amar, te amar. Meu coração tá chorando, implorando pra você voltar, meu bem. Só mais uma vez, deu uma chance pro senhor que só sabe te amar. Mulher, onde você está? Vem calma, meu coração, que não pareça Sem você, eu não tenho vida Não tenho nada mais E eu não posso anunciar Mulher, tenha dó de mim Por favor, volte pra mim Me tire desse lugar Oh, mulher bandida Volta pra esse homem que tá sofrendo Que tá muito de paixão Luciano e Lucimar Que coisa, rapaz, mas você gosta de canção de sofrido Chorando, né? É, parabéns Depois você vai contar em off aqui pra mim Que você vai começar a descobrir essas letras Bacana, bacana, quanto assim Vamos tomar mais uma água? Vamos lá Agora, claro, eu vou agradar meu patrão E eu volto já, já É rapidinho, não sai daí Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho Nós estamos com a nossa festa tradicional Obrigado a vocês todos pelo carinho Obrigado mais a vocês que estão curtindo nosso encontro Desde o início Hoje um super especial com Luciano e Lucimar Diretamente de Cuiabá, no Mato Grosso Trazendo, claro, a sua A sua alegria, as suas canções Pra você, meu amigo telespectador Muito obrigado Quero mandar um recado especial Estou aqui gravando o programa aqui na Valley Pub Aqui de Goiânia A mais nova casa Obrigado mais uma vez a Michelle e toda a equipe aqui dessa casa Estão recebendo a mim e meus convidados Também a minha equipe toda Também a Valley Pub Também tem em Cuiabá e Campo Grande É isso? É de terça a domingo A partir das 21 horas Então você vem com a sua família Eu recomendo essa casa Um lugar fantástico Como você está vendo as cenas aí Venha pra cá Curtir a sua noitada Com segurança Atendimento daqui Vale Pub aqui de Goiânia Parabéns a toda a equipe aqui dessa casa Bom, agora também estou recebendo Na gravação do programa Estou muito especial Recebendo o nosso diretor comercial O diretor geral da nossa TV Lá do comercial O nosso diretor Fabrício Que está aqui presente Também está aqui a Ludmilla Da Clube FM Essa rádio também Que vem pra ficar em Goiânia Parabéns a toda a equipe Da Clube FM também Inclusive estou sempre ouvindo A Clube FM Essa rádio que invadiu o Brasil E está aqui agora em Goiânia Pra mudar as coisas um pouco aqui E também o nosso amigo Luiz Renato do programa O que rola por aí Que também em breve Está aqui estreando Aqui no nosso canal Aqui né Luiz Renato Um abraço meu amigo Parabéns pelo trabalho E claro a vocês meus amigos Telespectadores Que sempre está curtindo Nosso encontro Muito obrigado pelo carinho E pela audiência Né meus amigos Coisa boa É estou feliz de receber vocês aqui Viu rapaz Rapaz felicidade Mas vocês mudaram Da primeira vez Está mais bonito É o dinheiro É o show O que que é Rapaz acho que é Felicidade Botox uma coisa ou não Uma coisa meio parecida É uma coisa por aí É a fama A fama chega Não tem jeito Graças a Deus Estamos felizes E acabamos agora Lucimário Escutamos um zoom aí Que as coisas Vai ficar melhor ainda Com certeza O DVD de Lucinha Lucimário Vai gravar? Na Terra Produções Ah estão junto com a gente É um prazer Você está aqui com a gente Viu? Vamos cantar essa música E essa música É igual a dela Rapaz Essa é aquela que faz Daqueles pum Essa é boa Essa é Diana Sua Casa Caiu A gente quer dedicar Com todo o meu povão Cuiabano A meus amigos O Elso O Celso E o Santana São dois meninos Muito chonados E essa família maravilhosa Que é Luidinha Chicão Um povão chonado Daquele Goiânia Diana Sua Casa Caiu Vamos curtir Então ao vivo Marçal Traga uma gelada Que eu quero afogar minhas marcas Quero o BBT cair Pra esquecer Essa maldita Maldada Diana Diana Você me iludiu Jurou de minha vida inteira Só que você vacilou Pisou na bola Na minha arapuca Caiu de volta Diana Sua Casa Caiu Diana Sua Casa Caiu Diana Sua Casa Caiu Não adianta mentir Que o povo E o paparazzi Todo mundo viu Diana Sua Casa Caiu Diana Sua Casa Caiu Diana Não adianta mentir Que o povo E o paparazzi Todo mundo viu Diana Você é bandida Você arruinou Minha vida Feriu meu peito E o coração Que o tempo Não se gasteja Diana Você é um vício A chão Que criou raiz Me tortura Noite e dia Eu bebo e choro E não sai dessa Do dia Oh garçom Essa é mais uma Que não é Barão Dia na sua casa caiu Dia na sua casa caiu Dia na sua casa caiu Não adianta mentir Que o povo E o paparazzi Todo mundo viu Diana Sua Casa Caiu Diana Sua Casa Caiu Diana Sua Casa Caiu Não adianta mentir Que o povo E o paparazzi Todo mundo viu Dianna Dianna Você é bandida Você arruinou Minha vida Feriu meu peito E o coração Que o tempo Não se gratiza Dianna Você é um vício Paixão Que criou raiz Me tortura Noite e dia Eu bebo e choro E não sai dessa Do dia É o bailão do Laerterra Luciano e Luciano É rapaz É Zenaide É Zenaide Correndo atrás de Diana Carvalho Rapaz É tanto Você está com umas compulsões boas Essa música também é boa Bacana E você que está em casa Quer conhecer um pouquinho Da história Dessa dupla Quer levar para o seu evento Para a sua festa O telefone do seu vídeo Ameitar o site Para você ter maiores informações Liga o escritório Peça o seu CD E contrate Esse chozaço aí Que eu vou junto Carregar o chapéu Do Luciano É Luciano Não vou levar a gai Do do vintinho Que nem o que eu faço Que é pesado Mas é uma felicidade Parabéns pelo trabalho Estou muito feliz De receber vocês aqui No nosso encontro Agora eu quero dar um recadinho Para você Muito importante Sempre estou falando Você que é artista Você que quer gravar O seu clipe musical O seu DVD Entre em contato com a Terra Produções A produtora dos melhores artistas O telefone é 062 392 4305 Falei com o famoso Glauber Cone Que ele vai ter Da maior informações Para você gravar O seu DVD O seu clipe musical Pode ser aqui em Goiânia Ou na sua cidade Ou no seu estado Onde você quiser A gente vai Claro com a Terra Produções Gravar o seu clipe musical O seu DVD E de tudo isso Você vem lançar aqui No nosso encontro 062 392 4305 Terra Produções A produtora dos melhores artistas Né meus amigos? Bom demais hein? Parabéns o trabalho Vocês Faz um solinho para mim Aqui ao vivo Quer ver? Faz mais um pedaço Não estava nada combinado Quer ver? Aqui é a orquestra do Daíterra Vamos lá Vim maior Faz aí Vitinho Saudade Vem do Rio Grande E aí E aí Eu não tenha Que estão vazio e vem a nossa festa, quer levar o nosso programa pro seu evento, agora tá com as feiras agropecuária, você quer levar, nós vamos fazer uma cobertura maravilhosa, mostrar o seu evento pro Brasil, todo através do nosso encontro ligue também no telefone, tá no seu vídeo, fala com o Glauber Cone nós vamos fazer a cobertura do seu evento inclusive, quiser contratar essa orquestra aqui ó, vai eu, o Vitinho, o Bino também o Sirlon, né Sirlon o cantar, não sei se nós vamos cantar mas aqui vamos fazer a festa, nós vamos aí nós vamos levar também o Luciano e o Lucimar e eles cantam, pronto então você liga agora no nosso escritório, vamos reunir todo mundo aqui e a Michelle também vai junto, vai o Fabrício e o que mais, vai o Glauber, quem mais Glauber a equipe Terra Produções, todo mundo e nós vamos aí, vamos aí na sua cidade fazer uma festa maravilhosa tenho certeza que não vai pagar as dívidas de quem vai lá, mas pelo menos vai deixar mais feliz leva aquela vanda da terra aí na sua cidade, junto com essa orquestra aqui fantástica, vamos cantar mais uma vamos lá, o que vocês prepararam aí? rapaz, nós cantamos inclusive vai ter o apoio também da Clube FM, igual que eu lembrei né, é pra falar isso vai divulgar a nossa festa aí também vamos cantar mais uma vamos lá galera, vamos cantar mais uma música apaixonada, Luciano quem não tem um amor distante? eu, segura segura meu coração cada dia fica mais apaixonado se eu fosse um passarinho queria voar o espaço pra pousar devagarinho a pontinha nos seus braços pra gostar dos teus carinhos pra ligar a dor que passa queria te dar um beijinho e depois do forte abraço você partiu em mim deixou voar negra e depois do forte abraço deixando tanto amargura e chorando de saudade coração já não resiste pra dizer mesmo a verdade para mim já não existe a toda felicidade oh, saudade segura da ideia vai machucando esses corações depois que você partiu minha vida é sofrer me escreva sem demora que eu tô louco pra saber o lugar que você mora também quero te escrever marcando pra qualquer hora bom encontro com você é um ditado muito certo quem ama nunca se esquece quem tem seu amor distante chora, suspira e padece coração sofre bastante saudade no peito cresce se você tem outro amor seja o fã que me esclarece que coisa boa é a Luciano Lucimaro que música essa música é uma canção maravilhosa né rapaz não se faz mais letra antigamente não tem jeito não é isso mexe o coração das pessoas isso aí é um relíquio parabéns meus amigos obrigado a vocês pela presença pena que o produtor tá mandando nós ir pra casa aqui já estamos invadindo o horário dos nossos amigos os colegas de trabalho bacana Luciano obrigado por ter vindo parabéns pelo trabalho peço a Deus que cuide você nas estradas nos ares por aí que vocês continuem levando alegria pro nosso povo meu amigo bacana meu garoto eu que te agradeço toda a direção do programa né Luciano terra produções né Luciano vai terra que Deus te abençoe que continua esse cara carismático sempre respeitando todas as duplas que passam pro seu programa pra nós é um prazer e nós mandamos um abração pra esse povão goiano um abração pro nosso povão cuiabano também com certeza e agradecer esses músicos maravilhosos bacana demais é uma orquestra aqui Silmar parabéns pela voz viu obrigado continua cantando bonito assim minha amiga eu agradeço você também toda a direção todos também esses músicos maravilhosos e todos que estão nos assistindo um beijão da Dupa Luciano e do Adair também quer dizer que em breve tá chegando esse DVD terra produções é rapaz com certeza e nisso obrigado meu amigo parabéns ao seu trabalho viu cara você sabe que sou teu fã você sabe isso obrigado cara e querendo dizer também que seu programa em toda audiência é muito bom estar aqui é uma referência pra nós é isso obrigado obrigado Sinão prazer amigo de longas datas é isso obrigado de ti famoso Gustavo Lino quando eu era pobre e obrigado a vocês meus amigos telespectadores eu sempre faço isso vocês merecem uma salva de palmas por ficar comigo esses 13 anos de programa dando sempre o primeiro lugar na audiência muito obrigado desejo a vocês uma ótima semana uma semana de muita paz muita alegria e muito trabalho e que vocês possam claro estar comigo na próxima semana tchau Goiânia tchau Goiás tchau Cuiabá encerra o programa aí Luciano Luciano fala mais gratuito tchau 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 Tchau, 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 tchau!